Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. Se quiser acompanhar, João 6, 60. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. O que ele ensina é muito difícil. É muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Que é uma pergunta. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Querido, amado, minha amada, você que me escuta nesse momento. Essa palavra chega ao nosso coração. E o Senhor nos fala de uma maneira. Nos levando a refletir. Sobre as nossas escolhas. Nós temos a palavra de Deus que nos foi deixada. E nesse momento aqui eu abro a palavra e você já não imagina o que acontece no mundo espiritual. Talvez você diga, eu liguei meu rádio por acaso. Essa mulher está falando aí, eu não sei nem o nome dela. Mas você não imagina o poder que há nessa palavra aí dentro da sua casa. Você não imagina o poder que há nesta palavra. O que está acontecendo aí na tua mente. Te levando a pensar. Te levando a refletir sobre as suas atitudes. Te levando a se examinar. É mudança de vida. É mudança de pensamento. Mudança de mentalidade. Mudança de atitude também. É por isso que quanto mais você lê a palavra, você medita nela, mais transformado você fica. Não tenha dúvida do que eu estou falando aqui. Quanto mais você lê e mastiga essa palavra, mais transformado você será. Mais você vai pensar diferente. Mais você vai falar diferente. Mais você vai agir diferente. Olha aqui o que aconteceu e eu vou explicar para você. Jesus estava aqui pregando como de costume. onde Jesus passava, Ele reunia a multidão. As pessoas se ajuntavam para ouvir Ele falar, por algumas vezes ver Ele curar, ver Ele expulsar demônios, ver Ele dar lições de uma maneira simbólica. Como Ele fez ali amaldiçoando a figueira certa vez. O fato é que as pessoas se reuniam em torno de Jesus para ouvir Ele falar. Nesse episódio aqui, o Senhor Jesus estava falando sobre algo que pareceu difícil ao povo entender. Jesus estava falando sobre a sua carne, sobre o sangue, e Ele dizia assim, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. O fato é que algumas pessoas não conseguiram entender aquela palavra. E se entenderam, elas disseram assim, eu não consigo. eu não consigo colocar esta palavra em prática. É impossível colocar esta palavra em prática. Aí sabe o que aconteceu? As pessoas olhavam Jesus falar e diziam assim, eu não vou nem esperar Ele terminar de falar o que Ele está falando, porque eu já vi que é algo que eu não consigo alcançar. Eu já vi que não é para mim. Quem sabe, amado ou amada, por algumas vezes você já se deparou com esse Evangelho e você disse assim, eu não consigo. É demais para mim. Eu não consigo colocar em prática. Eu não consigo ser fiel ao que Deus diz. Eu não consigo ter uma vida de oração como eu gostaria de ter. Eu não consigo ser como fulana, como cicrano. Nós temos esse hábito de se comparar demais com as pessoas em tudo, não é assim? No seu ambiente de trabalho você olha para fulano, para cicrano, fulano sempre parece ser mais esforçado do que você. Cicrano sempre parece ter mais desenvoltura do que você. Beltrano sempre parece que fala melhor do que você, é mais inteligente do que você, resolve as coisas mais do que você, tem mais iniciativa do que você tem. não é diferente na nossa caminhada espiritual. Sempre admiramos alguém, alguém de oração, alguém que prega, uma família, e a gente olha assim e diz assim, não, eu não consigo ser assim. Mas a gente sempre olha por fora, a gente não imagina as lutas que aquelas pessoas passam, a gente não imagina também o tamanho da fraqueza dela, a fraqueza dele, como ele também falha para com Deus em alguns momentos. Sempre olhamos por fora, ainda bem, né? Ainda bem que nós não conseguimos ver na sua totalidade. Pois bem, Jesus para agora e começa a observar as pessoas indo embora. As pessoas dizendo assim, eu não consigo. Quem sabe, amado, amada, na sua caminhada, algumas pessoas ficaram para trás. Quem sabe aquela pessoa que iniciou a caminhada de fé com você, ficou para trás, não conseguiu dar continuidade ao projeto com você. Quem sabe aquela pessoa até disse assim a você, eu vou estar do teu lado para o que der e vier. E hoje, você viu aquela pessoa ficar para trás, aquela pessoa não evoluiu com você, aquela pessoa não conseguiu chegar aonde você chegou, desistiu da fé, desistiu na caminhada. E quem sabe hoje você também está fraco, está cansado, está sem forças, está triste, desanimado, está se sentindo doente por dentro. Ah, começar uma vida empolgada com Deus é comum, mas manter esse ritmo, manter essa frequência, amado, exige um esforço, uma luta da nossa parte. Veja, eu estou falando aqui de discípulos, de pessoas que andaram com Jesus, que viram Jesus falar, que viram os milagres. Essas pessoas disseram assim, ah, eu não vou continuar aqui, porque abandonar a caminhada com Deus é muito mais fácil do que permanecer na caminhada. Abandonar é o caminho mais fácil, desistir é o caminho mais fácil aparentemente falando. Mas eu quero dizer a você, em nome de Jesus não desista. O Senhor providencia essa palavra nessa manhã como um pão quente do céu para a tua vida, porque Ele tem coisas maiores e melhores do que você pensa para você e para a tua casa. Ele está dizendo a você no dia de hoje não desista minha filha, porque eu, o Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e eu te digo não temas que eu te ajudo, não temas que eu te ajudo, sinta o Senhor segurando na sua mão no dia de hoje, sinta o Senhor te sustentando com a sua destra, com a sua mão direita, fiel, sinta o Senhor aí bem presente aonde quer que você esteja agora, você que está no seu quarto, você que está na sala, você que está na cozinha, você que está aí no seu trabalho, você que está dentro de um hospital, dentro de um quartel, numa feira, num engenho, onde quer que você esteja, sinta a presença soberana de Deus dizendo a você assim, eu não durmo, eu estou no controle, eu estou vigilante, eu sou Deus que vigio. Ele é o guarda de Israel, Ele está atento, Ele não cochila, aleluia, você vai ficar, você vai permanecer, você pode até sentir vontade de ir embora algumas vezes, você sente até vontade algumas vezes, quando você olha para a missão, que parece difícil de cumprir, você olha assim e diz, eu não dou conta, Deus está dizendo, você vai dar conta, porque foi eu quem determinei, foi eu quem determinei, diz o Senhor, fui eu quem escrevi, diz o Senhor. Aleluia, 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 amado, amada, quantas distrações ao nosso redor, quantas distrações, quanta coisa nesse mundo querem tirar o nosso foco, querem nos fazer olhar para trás, como aquele povo lá no Egito, quando Moisés conduzia para a terra prometida, aquele povo ao olhar para o deserto e olhar para as dificuldades, começaram a se lembrar agora dos pepinos, dos melões, das cebolas, do Egito e dizer, ah, como lá era bom e lá não era bom, o povo vivia trabalhando e não era um trabalho como o seu, com carteira assinada, onde você trabalha aí oito horas por dia, tem o seu intervalozinho de almoço, tem o seu final de semana garantido, tem as suas férias, o seu décimo terceiro, não, o povo trabalhava quebrando pedra, uma carga horária excessiva, desgastante, trabalho escravo e ainda assim o povo ao se deparar com as dificuldades, começou a olhar para trás e dizer, era melhor lá, meu Deus, como as dificuldades nos deixam pensar bobagem, ei amada, ei amado, quem sabe as dificuldades da vida está deixando você pensando um monte de bobagem, as lutas estão fazendo você até falar bobagem também, a murmurar, a dizer, ah, eu nunca deveria ter enfrentado isso, para que eu inventei esse negócio, mas Deus está falando o teu coração no dia de hoje, Deus está dizendo assim, você vai vencer, não fui eu quem te ordenei, seja forte, seja corajoso, não fugiu do meu controle, não é acaso, nem tampouco coincidência, aleluia, aleluia, filha, filho, o mundo está tentando te sugar de volta, pode ter certeza disso, e você precisa decidir quem você quer servir, você precisa decidir, eu repito, quem você quer servir, você quer andar com quem, com Jesus, ou você quer desistir e seguir o seu caminho sozinha, você quer caminhar com Cristo, ou você vai ouvir a palavra dele e dizer assim, eu não tenho condições de seguir, irmã, que palavra dura, hoje o Senhor diz assim a você, quem escolhe é você, e ele fez exatamente isso com os discípulos dele, quando ele olhou, o povo indo embora, ele se dirige aos seus discípulos agora e diz assim, e vocês? hoje o Senhor olha para você, te chama pelo nome e diz assim, Clarissa, e você? Você vai caminhar comigo ou você vai escolher o próprio caminho sozinha? Você vai caminhar ao meu lado enfrentando as missões, os desafios, uma vida de oração, de entrega, de renúncia, ou você vai escolher fazer o que você bem entende? E vocês? Aí Pedro, eita, Pedro era uma graça, Pedro se levanta logo e diz, ô Senhor, aleluia, ele diz, Senhor, por favor Deus, por favor Jesus, quem mais nós vamos seguir? Para onde mais nós poderemos ir? Se só o Senhor tem as palavras que dão vida eterna. Sinta Deus perguntando a você no dia de hoje e diga assim, eu vou ficar, Senhor, eu vou enfrentar, essa luta na minha família eu vou enfrentar, eu não vou desistir, o meu marido foi o Senhor que me deu, ele não é perfeito e nunca vai ser, mas eu não vou desistir dele, ele não é perfeito porque você não é perfeita também, aqui todos nós temos falhas, defeitos, mas não desista do propósito, você que tem um chamado, não desista do propósito, a igreja perfeita você não vai encontrar aqui na terra, a denominação perfeita, melhor dizer, você não vai encontrar aqui na terra, a igreja é um hospital onde ali tem muitas pessoas doentes, doentes da alma, doentes da mente, doentes da língua, pessoas com dificuldade de relacionamento, pessoas querendo se curar e nesse processo de cura, muitos são feridos e ferem aos outros e você vai viver andando de igreja em igreja de denominação em denominação e você não vai encontrar a denominação perfeita porque perfeito é o dono dela mas ali você vai encontrar muitas falhas você vai encontrar muita fofoca você não vai ser reconhecido pelo que você faz mas persista porque a obra não é do pastor a obra não é da dirigente do ciclo de oração a obra não é da irmã fulana do irmão cicrano a obra não é do dirigente do seu conjunto do coral dos adolescentes dos jovens não a obra é de deus você vai ficar ei você que estava dizendo assim senhor essa semana eu vou resolver minha vida eu vou conversar com o pastor eu não dou conta ei deus está dizendo você vai permanecer porque fui eu quem te coloquei não foi homens fui eu ah senhor eu vou desistir de louvar eu vou desistir da escola dominical eu vou desistir disso eu vou desistir de evangelizar Deus está dizendo você fica você fica ah senhor Deus eu vou desistir desse casamento eu vou desistir senhor Deus desta desta luta aqui com meu filho eu vou deixar de ver a vida dele o senhor está dizendo você vai ficar 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 responda no dia de hoje ah senhor eu vou pra onde eu vou pra onde Deus quem sou eu pra ousar ousar pensar em sair do lugar que o senhor determinou quem é você pra virar dar as costas pra Deus e dizer eu vou desistir Deus é Deus de restauração Deus é Deus de restauração aleluia louvado seja o nome do senhor Pedro ele diz oh Jesus eu não tenho nenhuma pessoa na minha vida tão importante como o senhor quem sou eu pra sair da tua presença quem sou eu pra escolher o meu caminho lá na frente a gente vai ver Pedro falhando a gente vai ver Pedro negando é a palavra do senhor nos mostrando também que nós falhamos mas que no final ele não deixa de nos amar ele não deixa de nos amar e ele não deixa de nos dar novas oportunidades nesse momento aqui Pedro estava dizendo eu não sai de perto eu não desisto senhor amado amado que a sua decisão seja que está com ele até o seu último suspiro nessa terra eu sei que muitas vezes o caminho é espinhoso a caminhada é difícil mas com Deus com ele nós saltamos as muralhas nós desbaratamos os exércitos nós enfrentamos os gigantes ele é fortalecimento pra você nesta manhã